Mas o IPTU 2021 está chegando. Além da cobrança do imposto, a Secretaria de Fazenda do município estendeu o mutirão fiscal até o final do mês. O Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios. Cuiabá espera arrecadar este ano mais de 180 milhões de reais. No ano passado, houve uma queda de 7,2%. O Secretário de Fazenda analisa que a pandemia comprometeu a arrecadação, que era estimada em 165 milhões e Cuiabá só recebeu 153 milhões de reais. O IPTU, ele é uma das principais fontes de recursos da Prefeitura, onde ela busca esse recurso para financiamento da educação, da saúde, da mobilidade urbana, em geral, de todos os investimentos que o município faz, bem como a sua própria manutenção. É um recurso da receita própria do município. O IPTU de 2021 foi corrigido pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor, está 3,92% mais caro. Os carnês deste ano começam a ser entregues a partir do dia 10 de março. Mas quem preferir pagar já o IPTU, os boletos dos imóveis prediais e de terrenos, já estão disponíveis no portal da Prefeitura na internet. O secretário destaca que o contribuinte terá ainda a oportunidade, a partir do dia 15 de março, de negociar os atrasados até 2020 no Mungirão Fiscal. Basta acessar o sistema da Prefeitura, o refis, o refinanciamento e inserir o CPF ou o cadastro do imóvel. E com isso a pessoa poderá pagar com 95% do júri multa, pagamento à vista e com isso regularizar e gozar do desconto do IPTU de 2021. 10% se ele for pagar à vista até dia 14 de abril. Pode parcelar também, só que aí diminui o desconto, né? E esse parcelamento, ele não precisa de fazer presencial, ele pode fazer tudo pela internet e através do site da Prefeitura. Depois de 31 de março, já no mês de abril, a Prefeitura promete acionar a Procuradoria do Município e entrar com ações de cobrança na Justiça contra os contribuintes devedores. Neste caso, o contribuinte, além de sofrer um processo, também poderá ter o seu cadastro negativado, dificultando inclusive operações financeiras. Hoje a Prefeitura normalmente já juiza a ação e executa e inclusive hoje bloqueia até o acesso ao crédito do contribuinte. Então, há uma facilidade de se pagar justamente para que ele não seja penalizado com essa proibição.